Pessoal, mais uma trollagem aqui no canal, onde eu vou virar um aldeão no Minecraft e trollar o meu amigo demais Isso aí, ó, ele tá lá numa caverna ali dentro, é o Kira, cês tão ligado, bebê Kira, né? Ó, quando eu chegar lá, eu vou começar a inventar um monte de coisa pra que a gente possa ir pra ali, que tem uma vila muito top E aí depois eu vou pegar e vou me transformar num aldeão, isso aí, ó, nesse aldeão aqui, ó, se liga, ó Isso mesmo, ó, e eu não posso mostrar pra ele de jeito nenhum, ele não pode descobrir Já vou comer um frango assado, e antes de o aldeão comer um frango assado, vamos ver quem consegue deixar um gostei aí no vídeo Pra mostrar que cês são bem rápido, é um, é dois, é três, e uou, tô comendo frango, tô comendo frango, uou, já comi Vou comer até mais um pra quem demorou um pouquinho, é isso, vou voltar já de bebê Rick aqui, ó, tá ligado, ó E eu não posso, eu tenho vários bebê Rick aqui, cês tão ligado, né, ó, tem até o Kira, ó, tem várias coisas aqui no meu Minecraft Mas hoje é aldeão, vou botar os itens também de volta, que senão vai dar ruim demais Vai que aparece um bicho doido aqui, deixa eu ver, vou zoar ele, ele não sabe o que eu tô gravando Kira! Kira! Oi, bem-vindinho Oi, Rick, cadê você? Cê achou algum minério, alguma coisa aí? Só carvão, achei uns carvões aqui, mano Boa, demorou, eu tô aqui também entrando numa outra caverna, a gente precisa de um pouco de tocha pra gente poder enxergar as coisas Eu acho que seria bom também, mano, a gente procurar alguma vila, alguma coisa assim Eu tô na caverna aqui da frente que você tá, da frente que você tá, que você deixou Sim, eu também tô aqui dentro, não tem nada aqui, né, por aqui de item bom? Não, aqui não, eu só peguei tudo que tinha aqui que era carvão, minério, de minério assim Tranquilo, eu acho que a gente pode abandonar esse lugar e tentar ir pra lá, ó, naquela direção que a gente não foi ainda Mais pra frente ali? Isso, acho que vai dar bom, mano Logo aqui na frente, ó É bom a gente pegar também nossos itens de volta, a bancada de trabalho, também o forno Lembrando, ó, tem umas barras de ferro aqui, não assou todinha, não assou ainda, tá? Vou colocar aqui umas madeiras pra terminar de assar Você espera terminar e já vai pra lá? Tranquilo, mano, pode ser Demorou Ó, sabe o que eu tô achando? O quê? Se a gente encontrar, tipo, alguma coisa muito poderosa, a gente pode tentar derrotar, tá ligado? Mas se a gente encontrar também uma vila, dá pra gente pegar bastante alimento Isso é verdade, né, a gente vai precisar mais pegar alimento, né? Isso, e ó, eu não tenho tanto alimento Eu consegui umas costelas de porco, que eu derrotei uns ali na frente Demorou, então a gente tem que também assar isso daí Vou fazer o seguinte, eu vou indo procurar algum lugar pra cá E aí depois você vai procurar algum lugar pra lá E aí a gente se encontra aqui de novo, daqui uns 10 minutos no máximo, tá bom? Ah, é, pra eu ir pra lá? Você é pra onde? Isso, eu vou pra esse lado de cá, tá? Lado do sol, ali, ó Tá? E aí, qualquer coisa... Qualquer coisa você grita bem alto, beleza? Beleza Se você precisar da crafting table, alguma coisa aqui, ó Eu te dou aqui, ó, isso Tem também... É, comida eu tenho pouco, eu não vou poder te dar não Mas eu tenho alguns ferros aqui, ó Eu fiz uma crafting table, pode levar essa daqui Demorou, então Vou lá, hein, mano? Vou procurar qualquer coisa grita Só vou esperar ficar umas carnes de porco assado aqui Demorou, é nóis Vou lá, mano Falou Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco Boa, galera Já bloqueei minha voz aqui pra ele Agora é o seguinte, mano Tem que ser muito rápido Vamos virar um aldeão e vamos lá pra vila Bem rápido Vamos observar ele O mais rápido possível Será que dá pra tomar poção de invisibilidade? Estando de aldeão Vai ser muito engraçado isso Um aldeão invisível? Não, não dá, não dá Mas beleza, mano Vou fazer o seguinte Vou ficar de bebê rica aqui de novo Vou tirar a armadura E vou ficar observando ele E aí quando ele estiver chegando lá na vila A gente já mete o louco demais Boa, deixa eu dar uma olhada Olha, ele já tirou os itens Já deve ter assado as coisas Tá? Depois desse morro Deixa eu ver Tem que atravessar o rio Isso daí mesmo Isso Mano, é muito perto É muito perto É só atravessar o rio E tem até uma lucky block aqui, mano Será que ele vai explodir a lucky block? Vai dar ruim? Não é possível Vamos ver, mano Com certeza ele vai achar essa lucky block, ó Ele já pegou também ali os itens Olha lá, terminou Terminou Partiu Partiu Vai atravessar Já anoiteceu Isso vai ser bom pra trollagem, galera Ó, eu tô invisível Ele não tá me vendo, ó Não tá me vendo Beleza E aí eu já bloqueei meu microfone Eu só vou liberar o microfone de novo Quando ele chegar na vila Boa Ó, boa, boa Se liga, se liga Será que ele vai encontrar o lucky block ali na frente, ó Vamos ver, ó Isso daqui é um spawn, tá ligado? Spawn de lucky block É essa... Esse bloco Lucky block Boa É um bloco da sorte Do azar também, pera Pode ser do azar, é verdade Eita, pega One is lucky, one is not Ou seja Eita, pega Talvez ele dê muita sorte Não é possível Eu acho que eu peguei a do azar Não é possível Se ele apertar aquela alavanca Pode vir de anamite ou diamante Que isso? Vamos ver O bat... Caramba, de anamite Vai embora Meu Deus do céu Meu Deus Olha só Olha só o que ele fez, mano Não é possível, velho É demorando Boa, boa Ó, se liga, ó Se ele conseguir Se ele continuar indo reto Depois dessa montanha aí da frente Já chega na vila Eu já vou estar de villager lá esperando ele Tem bastante bicho, ó Ih, ih, ih Ele vai se dar mal Se ele ficar... Se ele ficar enfrentando esses bichos Talvez ele faleça, mano Olha lá, olha lá Ele tá chegando na vila Eu tenho que ir logo lá, mano Senão vai dar errado Calma, calma, galera Calma, calma É o seguinte Encontrei, encontrei Preciso avisar o bebê Henrique Virei o aldeão, galera E é o seguinte Vou pegar algumas coisas aqui Vou pegar algumas esmeraldas Vou pegar mais esmeralda ainda No game mod Vou pegar também maçã Isso Quando ele chegar vai fazer voz de aldeão Tá bom, galera? Voz de aldeão Vou zoar com ele, mano Trollagem Olha ele ali, ó Olha ali, olha ali, ó Senhor aldeão Vou desmutar o microfone, ó Vou desmutar o microfone, ó Tá atrás dele Semente Quem é você, garoto? Calma, peraí Você fala a minha língua? Eu ouvi você explodindo alguma coisa muito longe daqui Peraí, peraí, peraí Eu não tô entendendo Você não fala só Não, eu não falo só isso E outra coisa Aqui na minha vila Aqui nesta vila Temos muitos golems Se você ficar de brincadeirinha Vou mandar um golems Decidar uma barretada na sua cabeça, viu? Não, não, não Eu não sou uma pessoa ruim, senhor vila de... Nossa É que assim Eu nunca vi um vila de que fala tanto Eu só vi o que fala Mas tudo bem Eu tô com o meu amigo, meu berrique E a gente tá meio que procurando comida e tal Eu ia ver com o senhor Você que é dono dessa vila? Eu sou o prefeito da vila E olha só Temos muitos problemas já pra resolver aqui Se você for arrumar mais problema Eu acho melhor você sair daqui Não, não Você, eu acho que não conhece Eu e o meu amigo berrique Nós somos, na verdade Aqueles que resolvem os problemas do Minecraft Ah Você resolve problema mesmo? É Eu junto com o meu amigo berrique, né? Que quando a gente tá junto A gente é infalível Agora se for eu sozinho Talvez a gente seja um pouquinho menos infalível Mas eu posso ser infalível Só se eu tiver com o berrique Eu vou procurar ele, pode ser? Ah Eu acho que você poderia me ajudar Uma tarefa, meu amigo É isso que eu ia perguntar Você poderia tentar me ajudar aqui Fazer uma plantação Eu poderia te dar alguns itens Qual item você vai me dar? Ah, eu tenho esmeralda Ah Eu também Deixa eu ver aqui no meu bolso Era o que eu tô fazendo Eu já vi que vale Eu tenho também essa foice de diamante Que eu poderia te deixar usar Ah, claro, claro Pode deixar comigo E olha só, garoto Eu também tenho algumas maçãs Você vai me dar uma maçã dessa? Ah, com certeza Se você conseguir Toma Toma Ah não Minha fila Eu tô te salvando Os homens estão atacando Cadê os golems? Chama os golems Não, 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 calma Eu tô aqui Eu posso me ajudar Pera, eu vou atrás do meu amigo Baby Rick E ele vai me ajudar A te ajudar Só um momento Garoto, garoto Só maçã Só maçã Garoto, não, garoto Baby Rick Não, fique aqui, garoto Você não está vendo? A minha vida está sendo atacada Se você conseguir Protegê-la Eu consigo te dar várias maçãs Hã? É sim Você é um bom soldado Eu quero você Como Como capital Aqui do meu exército Mas eu preciso do Baby Rick Porque ele tá por aí Eu falei que eu tava com ele Ele tá perdido Baby Rick Mas garoto Garoto Calma, calma Olha aqui, garoto Se você proteger minha vila Por alguns minutos Eu te darei Cinco diamantes Calma Não dá tempo Então eu achar o Baby Rick Não dá tempo, garoto Eu acho que Tá vindo um ataque Muito grande na vila Eu acho que Se você se preparar Durante 30 segundos E chamar seu amigo Eu acho que talvez dê certo Certo É porque eu também Tô preocupado com ele Ele já sumiu E ainda tava cedo Pera aí Eu vou dar uma olhada Beleza? Mas garoto Você promete Que vai proteger minha vila? Prometo Prometo Cinco diamantes Dez minutos Comece o trabalho Daqui 30 segundos Beleza Beleza Rapidão Meu Deus Eu preciso encaixar o Baby Rick De qualquer jeito Baby Rick A gente vai ficar rico Boa galera Meu Deus do céu Meu nariz já tava até doendo De tanto que eu apertei ele Pra fazer essa voz E olha só Deixa eu falar pra vocês Eu vou pegar galera Agora Eu vou meter o louco total Mano Eu vou botar aqui Um dragão Velho Eu vou botar um dragão Aqui Vou falar que ele prometeu Que proteger minha vila E agora Ele vai ter que proteger minha vila Calma aí Deixa eu pegar Deixa eu colocar aqui Boa Dragãozinho pequeno Um grandão Muito bom Agora ficou brabo o negócio Isso Calma aí Já já ele deve aparecer Como tinha uns zumbis múmias Eu acho que eu vou botar Um monte de zumbi múmia Por aqui na minha Na minha cidade Aqui ó Boa 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 Isso Eu tenho que voltar A fazer a voz Olha ele ali ó Ele ali ó Tem que me esconder Tem que me esconder Boa Baby Rick Quando é que tá você Vai dar bom Vai dar bom Ele vai ter que Mano Ajudar de algum jeito Agora Agora Tá sozinho Ah garoto Socorro Cadê Senhor villager Onde o senhor tá Eu estou aqui garoto Aonde Aqui É você aqui Socorro Socorro Brotei na minha vila Eu te ajudo É Eu não achei meu amigo Baby Rick Infelizmente Mas eu vou conseguir Te ajudar Senhor villager Ah Meu Deus garoto Você não pode Derrotar outro aldeão É Senão Eu terei que Confiscar todos os diamantes Não 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 Mas ora Você pode pedir Para os seus amigos Verem se eles acham Um bebê maluco Por aí Socorro Garoto Uma ordem inteira De novo Socorro Aonde Como assim Meu Deus Não Eu vou ajudar você Calma Eu desci Eu dei minha palavra Eu vou te ajudar Como o guerreiro do Minecraft Sou Vou conseguir Até você Não 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 Sai meu vizinho Sai meu vizinho Senhor villager Senhor villager Eu preciso que o senhor Fique dentro da casa Para eu poder A ajudar E derrotar Todas as mãos Daqui Tudo bem Garoto Tudo bem Tudo bem Eu consegui Ai meu Deus Beleza O senhor tem madeira aí Eu preciso fazer uma espada de diamante Com os diamantes Que você me deu Não garoto Eu não tenho Eu não sou o lenhador Eu não consigo fazer Eu não acredito Peraí Peraí Eu tô colocando a minha Crafts Ai garoto Entrou um zumbizinho aqui dentro Socorro Eu só tenho uma Não Não Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Ai 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 Doeu Toma Deu certo Muito bem garoto Você é muito bom Sim Mas eu tô preocupado Com meu amigo E eu também Tenho uma coisa Eu preciso de mais uma madeira só Tenho que achar um lugar Que tenha uma madeira Ah Outro zumbi aqui Garoto Eu acho que deu ruim Por quê? Eu acredito Que tem um dragão Aqui na vila É O que? Dragão? Eu não tenho nem diamante E agora garoto Você vai precisar me ajudar Não Não Mas eu não sabia Que era tudo isso Calma Eu vou te ajudar Mas eu não sei como Eu só preciso pensar Num plano Ah E o dragão Está ali Não é possível Garoto Você precisa espantá-lo agora Ele vai invadir a vila Aqui ó Ele vai subir Corre Corre Eu vou te proteger Meu Deus do céu Cadê o dragão? Não é possível Eu caí aqui ó Na água Não Não é possível Você nem tem armadura E fica tão forte Ai Eu tô conseguindo Bater neles de longe Garoto Eu vi o dragão Eu acho que esse dragão Tá dormindo A gente vai acabar Acordando ele garoto E você não tá protegendo Eu vou acertar ele agora Toma Eu vou querer meus diamantes De volta Não, não, não Eu vou derrotar o dragão Eu vou derrotar o dragão Ah, ele me pegou Corre Não tem jeito Sem, sem, não Ah, eu peguei fogo Eu não acredito Galera, agora é o seguinte Eu vou fingir que eu faleci Eu vou fingir que o villager faleceu Ah, garoto Socorro Já, mas tô voltando Eu já tô voltando Ah, eu fui derrotado Não, não, não Eu tô chegando Calma Esse dragão maluco tá aqui Cadê você, villager? Cheguei Boa galera Já era Já era O aldeão foi derrotado E agora eu vou chegar de bebê Rick Vou chegar de bebê Rick lá Eu tenho que me esconder do dragão Boa, boa, boa Vamos ver o que aconteceu lá Ele tá lá na frente, mano O meu spawn point tava aqui atrás Que foi onde a gente nasceu no mapa Boa Beleza Calma aí, ó A vila tá lá na frente, ó A vila tá lá na frente Vamos meter um game modinho Bem rapidão aqui, ó Passei voando Chegar rapidão, ó Boa, boa, boa Ele não consegue ver Beleza Cadê ele? Cadê ele? Ele na frente Ele deve tá na aldeia Vou dar um spawn point aqui, ó Boa Spawn point Game mod zero Kira Bem, bem, ig Pelo amor de Deus Eu tô aqui na igreja, mano Me ajuda, eu tô preso Que isso, mano? Eu tô vendo o seu nick de longe Vem cá, vem cá Aqui dentro da igreja, aqui, ó Eu coloco Tem um monte de zumbi aqui, cara Não, não Eu tô na televisão A igreja que eu tô aqui, mano Eu vou ajudar Toma, seus zumbis O que que tá acontecendo, mano? Mano, o villager Você viu ele por aí? Eu ouvi ele dizendo Que ele tava sendo derrotado Quem? Que villager, mano? O villager que me deu Essas maçãs douradas, ó Pega a maçã dourada E ele deu diamantes Pra gente proteger Essa vida dele, mas Então vamos proteger Bora, vamos proteger Não dá Não dá, mano Tem um dragão aí Muito poderoso Tem um dragão? Nossa, tem uns itens de fel Olha ele aí, bebê E onde tá aquele villager lá? Que villager? O villager que te deu os itens Olha aquele ali de cima, ó Olha lá Olha lá Ele fala Ele falou que você foi derrotado Ei, garoto Estou aqui em cima da montanha Ah, você não foi derrotado, senhor villager Ele tá falando lá, ó Eu vou te ajudar Eu tô indo aqui Vou te ajudar Esse villager aí Tem que proteger ele Tem que proteger É, ele vai pagar a gente Boa Consegui Protegi Não Era pra derrotar Era pra proteger ele É, eu estou aqui, amigo Eu estou dentro da água Olha lá Não era esse não, Kira Você tá errado Agora é esse que a gente tem que derrotar Bora Não, não pode derrotar, bebê Ai, tocou Mas eu vou ser derrotado Por você Por quê? Não Eu não vou te derrotar Eu não vou te derrotar Eu só vou proteger o villager Calma, mano O que tá acontecendo? Eu não sei mais o que eu faço Boa, boa Agora eu derroto Beleza Demorou Como assim Não, bebê Não, é pra você O que você tá fazendo, mano? Você tá estragando tudo O que é isso, mano? Para de dar risada Não tem graça, não Viu? Beleite, cara Ah 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 Você vai tomar um monte de paulado Junto esse jumbi Seu doido Agora que eu percebi Por que é isso, mano? Eu sou um aldeão, mano Eu te trollei Deve estar no game mode 1 Eu nem vou querer ver Não tô com a maçã dourada Não é possível Não é possível Ai, ai, ai Galera Espero que vocês tenham curtido Essa trollagem com o Kira Bora, mano Passa lá no canal dele Depois também Tá ligado? Comenta se gostaram Se quiserem mais trollagens também Beleza? Tamo junto Falou, valeu E foda Sai daqui, ó Eu te dei de avante Tchau